Bom, a EAD no Brasil, ela não é uma novidade. Desde a década de 30, nós já temos o uso da educação à distância no ensino profissional, por exemplo, com o Instituto Universal Brasileiro, o Instituto Monitor. O primeiro curso de pedagogia à distância do Brasil foi em 1995, da Universidade Federal do Mato Grosso. O que é, nós podemos dizer, novidade e o novo status da EAD no Brasil é como política pública. É o governo federal, a partir de 2006, com a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil, investir recursos da ordem de 3,6 bilhões de reais para que as instituições públicas de ensino superior se dediquem à formação, principalmente, de professores da educação básica. Bom, nesse investimento do governo federal, em 2007, quando foram abertos os primeiros cursos de EAD das instituições públicas, foram 7 mil alunos. Hoje, nós temos matriculado 270 mil alunos, sendo que desses 270 mil alunos, 180 mil são alunos de graduação. Ou seja, nós estamos chegando a regiões do país que não teriam a menor oportunidade de acesso a uma educação superior de qualidade e também na periferia das grandes cidades. Um exemplo típico, por exemplo, é Brasília, que só tem uma universidade pública, a Universidade de Brasília, e o último vestibular teve 40 mil candidatos e selecionou 3.600 alunos. Ou seja, nós estamos abrindo possibilidades para aqueles que não tiveram chance ou ainda não têm chance de ter uma educação pública de qualidade. O Brasil tem 1.700.000 professores da educação básica nas redes públicas. Desses, aproximadamente 350 mil não têm formação adequada à LDB, que é de 1996. Então, nós temos um desafio muito grande de formar esses professores em serviço. E, para isso, a educação à distância é uma ferramenta absolutamente apropriada. E é importante frisar que não existe a menor competição entre a modalidade presencial e a modalidade à distância. Elas são para serem, as duas devem ser usadas na forma que for mais adequada e conforme a necessidade. E é por causa disso que, num país de dimensões continentais como o Brasil, a educação à distância não é só uma necessidade, ela é uma solução. Nós temos hoje, como eu disse, 270 mil alunos. A nossa meta é chegar até 2015 com um milhão de alunos no sistema da Universidade Aberta do Brasil. É claro que eu estou dizendo isso só com relação às instituições públicas. O desafio é a gente ter, tanto da parte das instituições públicas e das instituições privadas, a gente ter a educação superior, inclusive o ensino médio acessível, com qualidade e com, vamos dizer, condições para aqueles menos favorecidos que não tiveram oportunidade.